O Twitter tá pegando fogo? Deixa eu ver o que tá pegando no fogo do Twitter aqui, que vocês são tudo uns Maria Fifi, né? Eu imagino que o Twitter esteja pegando fogo. E assim, cara, eu só quero falar uma parada, tá ligado, pra vocês, mano. Se se concretizar esse negócio do saci do pancada aqui, eu não vou dar como concreto, porque, cara, tem... Até, de fato, ser concretizado, tá? Que é de foda a gente falar que, rapaziada, por favor, velho, não deem hate nos jogadores, tá? Não deem hate em quem decida sair de uma org brasileira pra jogar numa org gringa. Eu acho que cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe o seu futuro e os planos para realizar o sonho, tá ligado? Então, velho, independente se as coisas acontecerem, se os caras saírem, mano, sucesso pros moleque, tá ligado? Eu sei que vai ter gente dando hate, mas eu tô falando com vocês do meu chat, mano. Porque eu sei que tem muita gente no meu chat que é cabeça, que eu troco muita ideia aqui. Então, por favor, você aí do chat, cara, você que gosta dos caras, não adianta dar hate, mano. Não adianta fazer isso, tá ligado? Porque eles entregaram o que eles podiam entregar pra gente, mano. Eles entregaram o Valorant de alto nível quando a nossa região era um puta meme, que a gente não passava da fase de grupos. Os caras chegaram na final do Reykjavik. Os caras dominaram o cenário brasileiro. Os caras foram campeões do Champions. Então, assim, cara, se você dar hate num jogador desse nível, simplesmente pelo fato dele não jogar mais pelo time que você torce, ou por ele não jogar mais na nossa região, digamos assim, em um time brasileiro, você tá sendo muito cabaço, tá ligado, velho? Você tá sendo muito cabaço, velho, sacou? Porque se hoje, mano, você bate no peito e fala, eu sou campeão mundial do Champions, é graças a esses caras, tá ligado, velho? Então, assim, por favor, rapaziada, não deem hate na galera, tá ligado? As decisões só cabem aos jogadores, tá ligado? E a org, eventualmente. Então, por favor, velho, não deem hate nos moleques, tá ligado? Tipo, é isso, mano. Pô, velho, os caras ganharam campeões, fizeram tudo e porra, velho, e a gente tá falando, ah, mas vai sair, é, dinheiro, mercenário. Rapaziada, a vida de jogador profissional acaba, tá? É uma notícia que eu acho que vocês devem saber, mas a vida de jogador profissional de alto nível, ela tem um tempo, tá? E não é assim tão fácil, não, igual a galera achar que é, tá ligado, velho? Então, vamos com calma, sacou? Vamos com calma, pô. Então, pô, vamos, 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 vamos ser mais, é... Vamos ser, vamos ser um pouco mais receptivo com essas paradas, tá ligado, velho? Exatamente, velho, é, assim, não dá pra ficar, se vocês ficarem comparando, é, times, gerações de FPS, é diferente, velho, é só isso que eu peço pra vocês, família, tá ligado? É só isso que eu peço pra vocês, velho, não dê hate nos jogadores, é, e é isso, mano, certo? Beleza? Se eles, eventualmente, se confirmar a saída dos caras, por favor, velho, não deem hate nos jogadores, respeitem as decisões, respeite a org também, é importante, velho, eu queria falar isso pra vocês porque é importante, mano, sacou? Tchau, 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 tchau.